Bom pessoal, agora que já vimos como estruturar a redação, como estruturar a introdução, a gente começa a pensar nos parágrafos centrais, nos parágrafos de desenvolvimento. Esses parágrafos são constituídos de duas partes principais. A primeira a gente chama de ideia central, que é o tópico frasal. A gente ainda está trabalhando com o mesmo tema, o crescimento da violência no Brasil. E o tópico frasal é a ideia central, é uma ideia introdução para os exemplos que eu vou citar de acordo com o esquema que eu escolhi. Então, qual seria um tópico frasal neste parágrafo de desenvolvimento? As falhas na base educacional ainda constituem-se como agravante da violência no Brasil. Já que eu disse na minha introdução que a base educacional é um dos fatores que provocam a violência no Brasil, eu afirmo isso no início do meu parágrafo de desenvolvimento e explico melhor através de ideias secundárias. Então, eu tenho um tópico frasal e ideias secundárias. O que são as ideias secundárias? Essas ideias, elas estendem a minha ideia central, elas citam exemplos do que eu estou falando, elas fundamentam a minha argumentação. Neste sentido, interessante lembrar o uso dos conectivos entre os períodos. Neste sentido, muitas famílias, ao castigarem severamente seus filhos ou ausentarem-se na educação destes, contribuem para a construção de valores de desrespeito social. Pesquisas da USP apontam que é a educação familiar que molda primordialmente o caráter dos jovens e os levam ou não à prática de crimes. Então, eu disse que a educação familiar é uma das causas da violência, do aumento da violência no Brasil. E expliquei por que esta causa leva ao aumento da violência através do fator educação familiar. Agora que a gente já viu que o tópico frasal e as ideias secundárias constituem a base do meu parágrafo central, a gente já pode ver como é construída a conclusão de um texto dissertativo argumentativo na próxima aula. Amém.